E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo mais ou menos, tudo indo né? Porque eu tô meio aduentado e por estar meio aduentado que eu descobri este aplicativo. Pra você que faz parte de uma pequena e grande parcela da população brasileira que se utiliza dos serviços do SUS, esse aplicativo que eu trago hoje pra vocês com certeza vai ajudar em muito a sua vida ou de alguém que você conhece com certeza. Porque eu tô falando de um aplicativo que eu descobri ele hoje. Deixa eu primeiro explicar pessoal, eu tô meio aduentado, então eu precisei ter que ir ao hospital pra saber se uma consulta que eu havia agendado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, se ela já tinha sido liberada. E pra quem utiliza o SUS sabe que você vai lá, consulta com o médico, o médico te encaminha para um especialista e esse especialista você tem que agendar uma consulta com ele. Essa consulta pode demorar de 10 dias, 15 dias, 30 dias, 1 ano, porque eu já tive caso meu próprio, que demorou 1 ano certinho pra eu ser consultado com o especialista. Pois bem, eu agendei essa consulta e hoje eu precisei saber do resultado, ver se ela já estava liberada ou não, né? Porque como eu moro no interior, numa cidade pequena, quando tem consulta com o especialista, a gente tem que ir em outra cidade, uma cidade próxima. Então a prefeitura aqui, ela disponibiliza um carro que coloca a gente dentro e leva a gente lá no especialista e depois o carro traz de volta novamente pra cidade. Eu acredito que muitos municípios aqui passam por isso também. Bem, então eu descobri esse aplicativo porque eu cheguei lá, um amigo meu, que é o atendente do sistema lá do hospital, falou assim, Marcelo, tu sabia que tem um aplicativo que você pode checar essa consulta, já foi liberada, se o seu exame já está pronto, tudo de casa, pelo aplicativo, no celular. Aí me mostrou lá o aplicativo. Desde março que ele foi lançado pelo Ministério da Saúde, lá em Marília. E de lá pra cá ele veio se aprimorando e hoje ele já está disponível na Play Store e na App Store também. Então galera, é sobre esse aplicativo que eu vou fazer o vídeo hoje, tá? Então, bora pro vídeo, né? Ah, antes de você ir pro vídeo aí, se inscreve no canal aí, clica aqui nesse botão de inscrever-se. Depois você clica nesse outro sininho do lado aqui, que é o de as notificações, né? Pra você estar por dentro dos vídeos, tá? Beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer aqui sobre o aplicativo Meu DigiSuis. Já estou aqui com a tela do celular, já instalei ele. Você baixa aqui na Play Store, abaixa você abrir aqui a Play Store e vir aqui na pesquisa aqui. Você digita aqui já, meu DigiSuis. Ele vai carregar, ele vai ser o primeiro item que vai aparecer. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, pessoal. Porque aqui tem esse outro DigiSuis aqui, ó. Paulo César Bornalaus. Mas não é esse, pessoal. É esse aqui do DataSuis do Ministério da Saúde, beleza? Então, eu clico nele aqui, vou instalar ele e depois vou abrir ele. No seu primeiro acesso, pessoal, você precisa ter em mãos ou o número do seu CPF ou o número do seu cartão do SUS. Caso você não tenha nenhum dos dois, ou só tenha o CPF e não tenha o SUS, você vai em qualquer hospital, unidade básica de saúde, BS, UPA, e faz o seu cadastro lá do seu cartão de saúde. Então, vamos aqui, você vai em primeiro acesso. Aqui em primeiro acesso, você vai digitar aqui o número do seu cartão nacional do SUS ou o seu CPF vai clicar em validar acesso. É importante que a pessoa tenha o e-mail, tá? Você tem que ter o e-mail, porque lá no final do cadastro, ele vai pedir um e-mail, vai pedir para você criar uma senha. Então, você precisa desse e-mail para você validar esse acesso. Quando depois feito o cadastro, basta você entrar, da próxima vez entrar aqui e clicar em entrar, você entra aqui com seus dados. Depois que você fazer isso, você clica em entrar, né? Aí você vai entrar aqui. Aqui vai ter o número do seu cartão do SUS, o seu nome. Isso aqui, pessoal, na parte superior aqui, é como se fosse o seu cartão do SUS. Eu vou virar a tela do meu celular para vocês verem o que é que acontece. Quando eu deito o meu celular, viro ele de lado, com a rotação ativada, né? Ele se transforma no cartão do SUS. Então, se você for no meu hospital e tal, a pessoa de atendimento, você leva só o seu celular. Quando você virar aqui, já vai estar o seu cartão do SUS aqui, ok? Beleza. Então, eu desvirei aqui e ele voltou para cá. Aqui tem várias informações. Tem minha saúde, onde você vai cadastrar o seu histórico de saúde. Aqui ele está falando e tal. Transplantes. Espero a Deus muito que ninguém que esteja assistindo a esse vídeo esteja precisando de transplantes. Mas caso você esteja na filha de transplantes, você entra aqui, digita aqui o seu código lá do transplante, digita o seu CPF e clique em consultar que você vai ver uma fila aqui, né? Mostrando em que posição que você está, se você já está próximo de ser atendido ou não. Tem mil. Muito bacana essa parte aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui o mais interessante é essa parte aqui, o que é o atendimento SUS. Então, aqui você vai ter o histórico de tudo que você tem agendado, do que está próximo, fila de espera, realizados e tudo mais, beleza? Então, eu vou entrar aqui em fila de espera. Aqui, por exemplo, esse aqui é o meus dados. Aqui eu tenho, então, eu tenho uma consulta em oftalmologia que está agendada. Foi solicitado dia 7 de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em junho. Quatro meses eu estou na fila de espera. Quando essa consulta for liberada pelo sistema e eu poder fazer essa consulta, o que vai acontecer? Eu vou receber um aviso igual esse aqui. Está aqui, ó. Está vendo aqui? O meu digi SUS, você possui um agendamento nas próximas 24 horas. Eu clico aqui, ele vai carregar aqui e vai me falar o que é essa consulta que está agendada, tá? Então, eu venho aqui em agendados. Pronto, aqui apareceu agora. Atendimento SUS, eu tenho um agendados, ó. Para amanhã, no caso, dia 14. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 13. Então, amanhã, às 14, às 13 horas, eu recebi uma notificação do meu aparelho aqui no meu celular dizendo que eu tenho esse raio-x aqui, é... Tórax, né? Aqui, o Tórax PA e perfil, que é um raio-x que está agendado para amanhã, beleza? Então, onde vai ser? Vai ser lá no Hospital Regional de Arik Ems, tá? O horário, quem que vai realizar e a chave de confirmação. Essa chave de confirmação é para eu digitar lá, ou para eu passar para o atendente lá na hora, beleza? E aqui, a filha de espera, é o que eu estou aguardando, como eu falei. Então, essa é a parte bem interessante que tem. E aqui, no final, nós ainda temos aqui os realizados, os atendimentos do SUS que foram realizados. Eu tenho um histórico de todas as vezes que eu fui ao hospital me consultar ou fazer qualquer procedimento, vai ficar aqui. Vou pegar um aqui aleatório, por exemplo, esse aqui é atendimento individual, às 11h31, tá? vermelhinho, que é atendimento individual, no PSF da zona urbana, ou seja, na UBS. Aqui eu tive um outro procedimento, que foi de medição, foi o check-up dessa daqui, né? Que a gente faz lá a triagem, então esse aqui foi uma triagem para esse atendimento. E aqui você pode avaliar o atendimento. Então, pessoal, o principal desse vídeo era mostrar essa parte aqui de atendimento, ok? E aí, pessoal, eu não falei que esse aplicativo era muito bom? Então, galera, eu te peço agora, em especial para você que está assistindo esse vídeo agora, compartilhe esse vídeo. Porque talvez há muitas pessoas, assim como eu, hoje cedo, não sabia desse aplicativo. Tive que ir lá no hospital para saber. E graças a Deus que é minha cidade aqui, tudo é pertinho. Cinco minutos eu estou no hospital. Mas talvez você mora numa cidade maior, que essa cidade seja mais distante. E o que acontece? Você tem que perder o seu dia inteiro para você ir lá, saber se uma consulta sua está pronta, se está agendada, para chegar lá e sua resposta se negativa, ou seja, que não está. E aí você perdeu o dia inteiro, perdeu a condução, passou o corpo. Porque normalmente eu sei que a maioria do pessoal, quando vai, assim, checar uma consulta, vai sem almoçar, sem tomar café. E isso é chato, é triste, é lamentável para o nosso país, né? Num país que a gente vive com tantas riquezas, a gente tem que defender de uma saúde tão precária. Então compartilhe esse vídeo aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Twitter, para que várias pessoas saibam desse aplicativo. Porque eu sei que muitos aí, por aí nesse Brasilzão, enfrentam filas de 5 horas da manhã, quase meio dia, para chegar lá na frente do atendente, o atendente falar, olha, não está agendado ainda. Com esse aplicativo você tem tudo isso em suas mãos, beleza? Então, se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui, que como esse aplicativo, eu te garanto que vai vir muitos outros aplicativos muito bacanas aqui no canal, muitas outras dicas. Me siga nas outras redes sociais para a gente poder ter um contato mais próximo, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus